A carreta pegou fogo após um acidente na praça de pedágio ali da rodovia Fernão Dias, na cidade de Cambuí, ali pertinho de Cambuí. Apesar da gravidade, não houve feridos. Vamos ver! Uma carreta que estava vazia teria atingido uma das estruturas metálicas na praça de pedágio na rodovia Fernão Dias, em Cambuí. Com impacto, o veículo pegou fogo. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram a gravidade do acidente que aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira. Repare a altura em que as chamas atingiram. O corpo de bombeiros de extrema foi acionado para o combate ao incêndio. Os militares utilizaram 3.500 litros de água. Durante os trabalhos, o trecho sentido São Paulo ficou bloqueado e houve 2 quilômetros de lentidão. Ainda de acordo com os bombeiros, não houve vítimas.